E é isso aí, voltamos com o Antenados Pergunta, hoje com o Vaguinho, e com certeza você está sendo muito abençoado como nós aqui. Vaguinho, você na saída do último bloco, você estava falando sobre um assunto muito importante, e todos nós aqui, acho que acompanhamos essa situação, que foi a prisão do Pastor Marco. Eu sou advogado, e eu vi uma coisa muito interessante. Se a nossa justiça, ela fosse tão rápida como foi para julgar o Pastor Marco, e se fosse julgar os outros, a gente teria nossos problemas resolvidos. Porque tem pessoas que estão aguardando o julgamento por estupro há 18 meses. Eu conheço casos de pessoas, em caso de latrocínio, que já estão há 17 meses, e não são julgadas, já estão recolhidas, e não vão, como eles dizem, para o sistema, e estão aguardando o julgamento. No caso do Pastor Marco, foi tudo muito rápido. Muito rápido. E nós vimos também, como você disse, essa questão que foi feita a acusação, através de uma ONG, e coisas dessa natureza. Como é que você vê essa questão, assim, sendo mais detalhista? Como é que você vê? Você acha que a ONG teve, de verdade, essa força, ou algum interesse de ferir a pessoa do Pastor Marco, ou isso foi dirigido ao Evangelho? Você acha que essa questão da ONG em si, que a gente conhece bem, a figura que está lá, isso foi dirigido à pessoa do Pastor Marco, foi incisivo com ele, na pessoa do Pastor Marco, ou isso foi para atingir o Evangelho, aquela coisa da serpente no calcanhar? Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa. Primeiro, é declarado que essa ONG, o coordenador da ONG, ele, realmente, ele se manifestou de uma forma contra a nossa igreja, tendo a nossa igreja, vendo a nossa igreja como inimiga dele. Deixa eu te falar, a igreja, o Pastor Marcos Pereira, e a Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias, há 25 anos tiram drogados da rua. Nós nunca tínhamos recebido uma verba do governo, nada. Há dois anos atrás, foi feita uma licitação, porque foi a Secretaria de Assistência Social. Fez um levantamento em todas as instituições que recuperavam drogados no estado do Rio de Janeiro, e a nossa instituição tirou em primeiro lugar para receber uma verba de 1 milhão e 200 mil reais em um ano. Dava 100 mil reais por mês. Foi a primeira vez que, então, que a nossa instituição iria ganhar uma verba para poder ajudar a cuidar de drogados. Isso foi há dois anos atrás, na determinação do governo federal, que mandou para cá, para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, cerca de 740 milhões. A partir daí, então, a nossa instituição, que até então há 22 anos recuperava drogados de graça, sem cobrar um centavo de família, do interno, nada, e nunca tinha ganho nada do governo federal, estadual ou municipal, se tornou uma ameaça para aquelas ONGs que ganham milhões, milhões, não estou falando de milhãozinho, não. Milhões para poder mascarar um trabalho que não faz. A nossa instituição, então, se tornou uma pedra no sapato, né? Porque sem dinheiro nenhum, nós já conseguimos passar lá mais de 10 mil pessoas. Sem verba, nós já conseguimos recuperar mais de 10 mil pessoas. Se você chegar lá agora, nós temos quase 150 pessoas sendo recuperadas. Jovens que saem das comunidades do Rio de Janeiro, do Complexo da Alemão, Complexo da Maré, Rocinha, Cidade Deus, Cidade Alta, as favelas da Baixada Fluminense, comunidades de outras cidades, campos, São Fidelis. Nós temos jovens lá de tudo quanto é lugar, até de outros estados, que nunca pagaram um centavo. A família não paga nada. Nós sempre mantivemos esse trabalho com as vendas dos CDs meus, da Elane Martins, da Nivea, da Keren Rodrigues, e os DVDs do Pastor Marcos Pereira. Tudo que eu ganho de venda de CD de oferta, eu dou 50% para essa instituição, que é como a gente mantém isso aí. Então, você imagina, se a gente já tinha aquele amor das pessoas, o respeito pelo trabalho, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, sem ter verba nenhuma, é claro que se a gente pega uma verba, né, dessa forma, 100 mil reais por mês, nós iríamos dobrar o número de pessoas que a gente recuperava. E isso, naturalmente, é atrapalhar muita gente que vive hoje de ganhar dinheiro do governo federal, estadual, municipal, e não apresenta realmente um trabalho real como tem que apresentar. Então, nós nos tornamos uma ameaça. E foi uma coisa que realmente... Porque o pastor, você sabe como é que é pastor evangélico, quem é pastor aqui sabe disso, não tem papa na língua, a gente não pode mentir, tem que falar a verdade. São sanguíneas, né, como se está na moda agora dizer que é sanguínea. E então, isso aí realmente despertou a atenção de muitas pessoas e foi feito que todo mundo viu. Agora, nós temos a consciência tranquila, plena, que as pessoas que conhecem, tanto que o pastor saiu da prisão em dezembro, a igreja está cada dia mais cheia, convite para pregar, para louvar, para fazer eventos nas comunidades, as pessoas chamando, amam. A prova disso foi a minha própria candidatura em 2010, que assustou muita gente também. De repente, um garoto lá da Vila Cruzeiro, um pagodeiro, famoso, tudo mais. Mas você sabe que não é só fama, porque quantos e quantos artistas famosos se candidataram e não tiveram mil votos? É aí que eu queria falar, Vaguinho. Você falou que quando chegou na igreja, tentou conseguir outro tipo de sustento, chegou a vender queijo, que você falou, não foi? E não conseguiu, aí voltou para a música e tudo mais, porque tinha a ver com a tua identidade, tinha a ver com quem você era, tinha a ver com a sua vocação, com o seu chamado. Aí, de repente, qual o link entre o Vaguinho músico, cantor, e agora o Vaguinho que intenciona uma carreira política? Tem link, tem a ver com essa questão da ONG, tem a ver com essa questão do que você queria? É a vontade, né? É a vontade de ajudar, não é? É até complicado até de falar, que parece que querendo, poxa, é o santão, é o bonzinho. Mas você começa, você que veio de uma favela, de uma vida como eu tive, filho de um gari, de uma faxineira, você que conviveu ali, você sabe a importância que é você tentar trabalhar para recuperar aqueles jovens. Hoje você entra numa comunidade, os jovens já sofrem com preconceito, só por morar na Vila Cruzeiro, se você vai buscar um emprego, se você dá o teu endereço que mora no Complexo da Pena, no Complexo da Alemão, no Complexo da Maré, você pode ter certeza que você já está 70%, 80% com chance de não ser recebido naquele emprego. É a realidade, é a realidade. O que eu estou falando aqui é real, entendeu? Um jovem, primos, amigos que eu tenho, filhos de amigos meus que moram na Vila Cruzeiro, quando vão fazer um currículo para tentar um emprego, se botar o endereço que mora no Complexo da Pena, no Complexo da Alemão, ele já está praticamente descartado de ser recebido naquele emprego. Mas pensa comigo, um governante, ele precisa saber governar para todos os tipos de pessoa. Você já falou que passeia muito bem entre quem é evangélico e quem não é evangélico. Você já disse aqui que você tem uma boa estrutura de social, de olhar pelo social, pela dificuldade de cada uma das pessoas. Agora me diz uma coisa, você acredita na política? Você acredita que é possível? Porque você disse, quem volta para o secular não consegue se manter fiel. Quem entra na política consegue se manter fiel? Com certeza. Se você tem um propósito, se você tem um propósito de fazer ali um trabalho sério, a gente tem muitas pessoas. É que, infelizmente, como eu falei, você vê as pessoas dão mais destaque para um político corrupto, né? E tem que dar esse destaque para a atrocidade, para a corrupção, para essas coisas, mas não destaca as coisas boas que os políticos fazem. E nós temos ainda muitas pessoas de bem na política. Eu acredito que 90% dos políticos que nós temos são do bem. São pessoas que entram ali com o propósito de fazer alguma coisa boa. Você acredita que essa bancada evangélica que nós temos aí, ela está fazendo alguma coisa de boa, bom de bom mesmo, assim, alguma coisa para o projeto de nação? Veja bem, Vaguinho, você teve quantos milhões de votos para o senador? 1 milhão e 296 mil. 1 milhão e 296 mil. Quase 1 milhão e 300 mil votos. A questão toda é, você vê que essa bancada evangélica, ela tem um projeto de nação, ou ela só está aí fazendo barulho? Sabe por quê? Porque recentemente nós tivemos aí o Estatuto da Família, e que foi, tem um vídeo do Magno Malta falando, coisa e tal, muito bacana. A questão é o seguinte, a bancada evangélica está muito preocupada com essa questão de não aprovar o casamento gay, de não ter a cartilha, isso é importante? É importante. A questão é, essa bancada evangélica não deveria melhorar a vida da pessoa, enquanto pessoa, nós pagamos os maiores impostos do mundo, nós estamos em primeiro lugar, as nossas escolas são péssimas, a garotada está saindo do ensino médio, sendo analfabetos funcionais, as pessoas não sabem absolutamente o seu direito, e você acha que essa bancada evangélica não deveria fazer com que a pessoa pudesse, pelo menos, comprar comida mais barato, ter uma escola de verdade, ter seus direitos de cidadão respeitados, porque lá na Vila Cruzeiro eles não têm. Eu digo isso porque eu conheço um policial que diz assim, é muito fácil ser policial na Vila Cruzeiro, é muito difícil ser policial no Leblon, porque lá eles sabem o direito deles, estão em escolas de 4, 5 mil reais. Você não acha que essa bancada evangélica que a gente tem só está fazendo barulho? Ou você vai para lá para ser mais um? Por quê? Porque você sozinho não vai aprovar um único projeto. Como é que você vai fazer? Olha, não está não, não está fazendo só barulho não. O que acontece é exatamente isso, pastor. Os projetos que mais se destacam quando se fala da bancada evangélica são coisas relacionadas à nossa religião. Quando se vai falar de família, de aborto, liberação das drogas, naturalmente já destaca, a bancada evangélica votou contra. Mas não fala que a bancada evangélica está votando contra os impostos, está votando contra as dificuldades que tem hoje no nosso mercado de importação e outros itens que são naturalmente benéficos para toda a sociedade. A imprensa não está dizendo, mas quem deveria dizer são os próprios evangélicos, porque eles vão para a imprensa falar de família, mas não fala dos impostos. Mas não tem espaço, não tem espaço. Eles preferem colocar a bancada evangélica como se estivesse defendendo somente o estatuto da família. Os evangélicos só são contra o aborto, a bancada evangélica só é contra a liberação das drogas e não é. Não é, não é nada disso. Fala-se sobre tudo. Fala-se sobre tudo, brigam contra tudo. Tem homens lá que são, não só evangélicos, mas que também fazem parte de tudo aquilo que a gente, como o Bolsonaro que teve aqui, né, que luta pela família. Mas infelizmente é isso, eles só destacam aquilo que querem destacar. Mas nós temos muitos homens de Deus lá que estão brigando realmente e são capacitados. São capacitados até para pegarem essa nação e serem o grande líder dessa nação como presidente. Quando fica bom, acaba. E a gente quer agradecer a sua participação hoje aqui no Antenados Perguntas. Eu acho que deixou um gostinho de Quero Mais, né, depois vai ser disponibilizado tanto no YouTube, você pode rever e compartilhar lá. Nós agradecemos os nossos convidados e o Antenados Pergunta fica por aqui. E até lá. Agora que Jesus, a minha vida mudou, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Agora que Jesus, a minha vida mudou, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Agora que Jesus, a minha vida mudou, minha casa e eu... Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais... Alles pra mim E aí Mais, mais paz E aí E aí E aí